Tantas castanhas dá, e tantas castanhas dá, e tantas castanhas dá Do outro lado do rio, e do outro lado do ar Sou o domínio, sou o domínio, sou o domínio natural Quem não conhece o domínio, não conhece o domínio Rio de meias encanto, vais correndo devagar Vais direitinho à joanda, para nelas te abraçar Para nelas te abraçar, para nelas te abraçar Rio de meias encanto, vais correndo devagar Eu fui por aqui abaixo, ouvi cantar e parei Uma cantiga tão linda, quem na cantava não sei Quem na cantava não sei Quem na cantava não sei Por aqui abaixo, ouvi cantar e parei Minha sogra tem mau gosto, gosta de chita amarela Ela não gosta de mim, mas eu gosto da filha dela Eu gosto da filha dela, eu gosto da filha dela Minha sogra tem mau gosto, gosta de chita amarela Minha sogra tem perseguir Minha sogra tem imagem Minha sogra tem Golden